Disseram que eu voltei à Brasileirada Que perdi meu sotaque e falo outra gíria Que não suporto mais a palavra gajo E fico arrepiada ao comer a sardinha E disseram que de tudo isso a culpa é minha E correm as minhas línguas rumores que eu nem sei E já perdi o jeito da terrinha E que meu revelado não engana mais ninguém Mas para cima de mim, para que tanta maldade? Eu posso lá ficar à Brasileirada Eu nasci com o fado morrendo de saudade Ao ouvir a noite inteira o choro da guitarra Nas tascas de Lisboa as minhas preferidas Eu não digo eu te amo E sim quero-te bem E quando em Portugal Na hora das comidas Eu sou do bacalhau e pastelzinho de Belém Só para ver qual é a luta Só para ver qual é a luta Eu sou do bacalhau e pastelzinho de Belém